Prometi que ia voltar, não prometi? E vamos continuar falando dos participantes do Big Brother Brasil 22, que tá cheio de novidades, participantes polêmicos, é, gente. Muitos participantes polêmicos e é disso que a gente gosta, né? A lista foi divulgada na última sexta-feira pela TV Globo e eu tava ligadinho, queria saber quem, quem vai participar, quem não vai. Tinha nome repetido como, foi uma dica do Boninho, né? E aqui está, Eliezer. Eliezer tem 31 anos de idade, natural de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, é designer de formação e há 10 anos é sócio de uma agência de marketing, tá? Com os frutos do reality show, ele quer retribuir à avó tudo o que fez por ele. Eu acho que a gente tem a foto da avózinha dele, olha que fofa ela, gente. Eliezer começou a trabalhar aos 14 anos de idade, auxiliando o pai em uma lanchonete, é, gente. Depois conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos já tinha sua independência financeira, danado, hein? E logo que terminou a faculdade, tinha um sonho de publicar um artigo internacional. Aí ele foi para a Europa e aí, gente, na Europa, pela primeira vez, ele descobriu que amava viajar. Ele cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos como este aqui. Olha só, ele adora, lugar lindo, né? E já tendo visitado em média 36 países, tá, gente? Eliezer ainda quer conhecer novos destinos, especialmente países na África e na Oceania. Porém, as viagens não foram sua alegria, não, tá? Abre aspas. Já fui atacado por macaco na Tailândia, fui picado por aranha marrom na Tailândia e o meu braço necrosou. Já fiquei à deriva no mar da Ásia, fiquei preso no Vietnã por 10 dias, sem ter onde comer e não conseguir voltar para o Brasil. Contou o brother em um papo com o G-Show. Gente, ele passou por tudo isso. É, gente, mas tem uma vantagem, viu, para quem está lá no reality. O gato gosta de cozinhar, é, e diz que tem uma opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No BBB, vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo. Eu acho que vai ser um pouco difícil, paciência dentro de um reality, né? Mas, para, abre aspas, para colar comigo tem que ser louco. Fecha aspas. Avisa ele que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia, como a gente falou agora há pouco, né? Ele acredita que o reality show é um jogo sobre caráter e que a justiça pode ser um problema no confinamento. Realmente é um grande problema. Daqui a pouquinho eu volto com mais um participante para vocês. E, ah, não esquece de ativar o sininho, tá? Diretamente os estúdios Lipa para vocês, falando de BBB. E, ah, não esquece de ativar o sininho.